Ih, rapaz, o menu já começa numa mansão maluca já. Já tamo... Eita! And this is my home. Ah, essa é a sua casa, é? Foda-se! Que que é isso? Tá subindo duraça lá pra cima. Que jogo é esse, rapaz? Vamos lá, vamos lá. Ai! Que isso, véi? Ah, não tô acreditando que é uma arvorezinha bonitinha, véi. Vamos ver o que que tem aqui. Pô, pelo amor de Deus. Não dá pra abrir. Vou entrar aqui na porta pra ver o que que tem. Olá, Marilene. Já vi que pulou ali o tronquinho de árvore bonitinho. É o quê? Ih, rapaz, tem uma caminha preta aqui, véi. Eita! Tá fazendo uns barulhos esquisitos, véi. Ó, aqui tem tochas. Aqui tem tochas, tá tranquilo, tá ligado? Esse é o jogo de terror que eu não vou assustar no canal. Ih, rapaz, o corredor ficou roxo. Será que quanto mais vai pra frente, mais fica doido o negócio? Sala 12. Ai! Nossa, cara, o Fantasminha Bonitinho, eu assustei. Eu não tô acreditando, não. Playstation 2. A música mudou, hein? Que porra. Que isso? Começou um trapzão. Ah, ah. Eu achei uma vela 2D. Mas na moral, eu não vou ler isso, não. Eu não, 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 não... Ó, tem uns quadros aqui, ó. Tem uns quadros arranhados. Isso é uma bela obra de arte. O olho de Tandera. Thundercats. Roo. Ih, rapaz, tem um bicho preso aqui, ó. Isso aqui é arte, tá ligado? Ó, tem uma sala aqui, ó. É a sala de aula. Olha esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha lá. Vamos entrar em mais uma porta. O jogo é de portas, velho. O jogo é de fases. Certeza que vai aparecer alguma coisa. Ó, 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 ó. Ó, ó. Não apareceu. Eu não tô louco. Quando eu tô esperando, não aparece, né? É incrível, né? É... Incríveis e bons. Sala 19. Só vamos. Vamos correr. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, velho. Apareceu uma aranha. Aranha bonitinha. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Aqui dá a volta? É isso mesmo, Nilce? É isso mesmo, né, Nilce? É isso, Nilce. Ali dá a volta. Vamos, vamos seguir aqui. Vamos seguir, vamos prosseguir. Ó, tem dois lados. Pra onde que eu vou? Eu pego um ônibus ou compro uma goiaba? Acho que eu vou pegar goiaba. Goiaba é boa, né, velho? Goiaba é boa. Eu vou a pé comendo a goiaba. Pronto. Ah, moleque. Não tô assustando tanto nesse vídeo. Tô gostando. Ai! Sabia que isso ia ficar bizarro, cara. Ah, não. Era bom demais pra ser verdade. Arrepiei tudo com esse negócio aí, velho. Ah, velho. Será que vai ter algum bicho correndo atrás de mim? Ah, meu Deus. Comecei a ficar paranoico. Agora fudeu. Agora fudeu. Comecei a ficar maluco. A música tá mudando. A música tá mudando. Tô perdido, tô perdido. Alguma coisa vai muito pular na minha cara e eu vou assustar muito, velho. Não, não. Não tem nada. Não tem nada. Vai ter alguma coisa. Ai, ai, ai. Não tem nada. Cagão, sem exceção. Vai aparecer alguma coisa. Ai. Não apareceu nada, velho. Ih, rapaz. Mudou o cenário. Que isso? Tem grades. Ai. Quando eu tô esperando, essa merda não aparece, cara. Esse bonitinho. Ah, que bonitinho. Vai se fuder. Ai, ai, ai. Olha o áudio. Surra de palma. O bicho vindo, moleque. Que que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia, velho. Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui. Porque se eu levar um susto, eu não caio de costas. Ih, ficou curtinho. Tacando. Apertado. Vai aparecer nessa curvinha. Certeza. Ó, 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 ó. Cara, não aparece um quando eu tô esperando. É brincadeira esse jogo, velho. Ai, Nilce. Que que é isso, Nilce? Tem uma cruz. Ai. Game 6. Olha, salvei o jogo. Tamo descendo pras profundezas do bagulho, velho. Olha isso, cara. Na moral, quem que sou eu? Pra que que eu entrei dentro dessa mansão, velho? Oh, Resident Evil? Vai me assustar. Liga em frente e olhe para o lado onde ele subiu. Ó, tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Ih, vai aparecer o Capitão América. Meu Deus do céu, velho. Ah, caraca, velho. Eu não tô aguentando mais isso, não, velho. Vou ter um ataque de aflição aqui, velho. Se é que isso existe. Tô esperando a merda faz tempo já. Olha aqui a cagada aqui, ó. Começamos a chegar perto do bicho, pelo jeito, hein. Eita. Eita. Que que é isso? Que que é isso? Ai, ai. Ele vai correr atrás de mim agora? Agora ferrou, velho. Agora ferrou muito. Porque o bicho vai ficar correndo atrás de mim infinito. E eu vou ter que correr. Eu não vou poder ter cautela mais. Ai, meu Deus do céu. Agora o bagulho ficou doido. Agora o bagulho ficou doido. Eu vou correr igual um maluco nessas bagulhas aqui. Eita. Eita. Ai, ai. O bicho tá atrás de mim? Ai, ele tá. Ele tá. Ele tá. Perdi a estamina. Perdi a estamina. Não tem estamina. Corre, corre, bicho. Corre, bicho. Corre, jão. O bicho não tá atrás de mim mais. Ah, foi fa... Ai, não foi fácil não. Ele tá atravessando o bagulho. Cadê o bicho? Eu não vou ficar esperando não, velho. É você... Sala 74... Faleceu. Cara, esse susto que você não tá esperando. É filha da... Na moral, cara. O bicho ainda tá atrás de mim. Se ele tivesse, ele já tinha me comido há muito tempo, velho. Que eu tive que ficar parado ali. Porque eu quase tive um infarto. Caralho, ele deu de frente pra parede aqui, velho. Ai. Véi, do céu, cara. Não brinca assim comigo, não. Eita. Ficou bizarro. Tá ficando bizarro. Tá ficando bizarro a tela, velho. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Eu vou entrar aqui. Tô nem... Ah, mentira, velho. Fudeu. Ah, meu Deus do céu, velho. Ih, tá fechado. Tá tudo fechado, velho. Olha a bosta. E a sala 79. Tá tudo bizarro, velho. Chega, chega. Acabou. Acabou o vídeo. E aí... E aí... E aí...